Para você que muitas vezes se questiona, padre, como atrair a juventude para Deus, para a igreja? Eu não sei, claro que a gente sabe. Olha, uma atitude muito simples que a gente pode realizar, fazer, que atraia a juventude, é dar espaço para a juventude. Acolher, fazer com que a juventude se sinta primeiro acolhida e por essa acolhida, ela possa perceber que ela pode estar ali e fazer acontecer. Claro, ela não vai ficar sozinha. A gente orienta, a gente ajuda, mas a gente ouve, porque a juventude é cheia de ideias. Ideias muito bacanas que muitas vezes a gente perde com medo de dar o espaço. Muitas vezes a gente não quer acolher a maneira como o jovem hoje interage. Ele interage sempre, interage pessoalmente, interage em grupo, interage pelas redes sociais. E às vezes, como a gente tem medo, receosos, a gente é o guardião da boa moral, a gente acaba fazendo o quê? Esquecendo que a juventude, ela sendo acolhida, tendo o seu espaço, acreditando nela, ela mostra o talento e o dom. E uma maneira de ela fazer isso, sabe qual é? Mostrando que Jesus pode ser jovem. E ele é jovem. Jesus, como jovem, tem muito o que nos ensinar. Jesus que se revela na juventude. Na maneira do jovem pensar, sonhar, refletir, dialogar. O jovem não tem medo de perguntar. O jovem não tem medo de saber. O jovem não tem medo de ser orientado. Mas ele precisa ter o espaço dele. Então, uma maneira de você atrair o jovem para Deus, de atrair o jovem para a igreja, de trazer o jovem para Cristo, é deixando ele vir do jeito que ele é, do jeito que ele está. Porque quando ele vem, ele vem com muitas ideias, ele vem até confuso. Ele vai começar a abrir o coração. Ele vai começar a abrir a mente para perceber que ali ele tem algo a mais. E esse algo a mais, sabe quem é? A pessoa de Jesus Cristo. Jesus que fala a nós e fala no jovem e através do jovem. A juventude é uma das fases da vida da pessoa, da minha, da sua, da nossa, onde a gente busca sempre realizar aquilo que a gente pensa. E em Deus e na igreja é do mesmo jeito. Olha, já ouviram falar no jovem chamado Francisco de Assis? Se você conhecer um pouquinho da história de São Francisco de Assis, você vai dizer, nossa, ele tinha tudo para ser, vai, do mundo, como a gente chama, né? Das coisas erradas e ele fez isso. Ele era do mundo, fez coisas erradas, mas ele teve a oportunidade. A palavra é essa para a juventude. Oportunidade de quê? De estar ali num contato íntimo com Jesus. Queridos, nós que já somos da igreja, nós que somos igreja, vamos abrir os braços e o coração para acolher o jovem. Deixa ele vir, deixa ele vir do jeito que ele é, do jeito que ele está. Deus é quem atrai, Deus é quem faz a obra. E Deus sabe o que cada um de nós, o que cada jovem busca e precisa. Então, a minha palavra para que você possa acolher e atrair o jovem, melhor, atrair o jovem para Cristo é acolher. Acolha os grupos, acolham as ideias, amadureça com eles. E vocês vão ver que riqueza, que testemunho, que dinamicidade a tua comunidade paroquial, o teu grupo, vai sofrer. Uma mudança radical. Então, acolha a juventude, porque o primeiro passo para evangelizá-la é através dessa acolhida. Aí é massa demais. Deus abençoe, até breve. Obrigado.